O que é isso? Eu soco, soco na buceta de bicho Eu soco, soco na buceta de bicho Eu sou pichadão e ela gosta disso Sobe o morro só pra fuder Porém o tatuado, piquei devolvido Soco, soco na buceta de bicho Eu soco, soco na buceta de bicho Eu soco, soco na buceta de bicho Ela gosta de criminoso, então vem com a tropa Ela gosta de criminoso, então vem com a tropa Que o Sheik é o chefe das gostosas GLM é o patrão das notas Norque patrocina a putaria toda hora Então abre a porra da xoxota Então abre a porra da xoxota Vou te penetrar, novinha, essa é a hora Soca, tocadão na bucetinha da novinha Então toma só, catucadão na bucetinha da novinha Soca, tocadão na bucetinha da novinha Então toma só, catucadão na bucetinha da novinha Esse é o Tales Freitas, o astro do momento